Eu sou vaqueiro milionário A minha vida é o pão Nenhum cavalo põe em cima dele Eu me garanto Sou vaqueiro milionário A minha vida é o pão Nenhum cavalo põe em cima dele Eu me garanto Eu sou vaqueiro milionário A minha vida é o pão Nenhum cavalo põe em cima dele Eu me garanto Sou vaqueiro milionário A minha vida é o pão Nenhum cavalo põe em cima dele Eu me garanto Chego nas vaquejadas Vejo a galera aplaudir Bada que bancada Só escuto o grito Chego nas vaquejadas Vejo a galera aplaudir Bada que bancada Só escuto o grito Chegou o campeão Vem cima do seu cavalo Ele derruba o bolo do chão Esse cavalo é veloz Não perde for nada Porque quem manda é nós Chegou o campeão Vem cima do seu cavalo Ele derruba o bolo do chão Esse cavalo é veloz Não perde for nada Porque quem manda é nós Orlando Vaqueiro E o fera dos teclados Adriano Cachorra Sou vaqueiro milionário Minha vida é o campo Tenho um cavalo Põe em cima dele Eu me garanto Sou vaqueiro milionário Minha vida é o campo Tenho um cavalo Põe em cima dele Eu me garanto Chego nas vaquejadas Vejo a galera aplaudir Bada que bancada Só escuto o grito Chego nas vaquejadas Vejo a galera aplaudir Bada que bancada Só escuto o grito Chegou o campeão Vem cima do seu cavalo Ele derruba o bolo do chão Ei, ei, ei Esse cavalo é veloz Não perde for nada Porque quem manda é nós Depois de nós é nós de dor Chama Chama Uh, uh Uh, uh